Fala galera, sou eu Kaique, tô gravando hoje de um dia bem difícil pra mim, né, bem especial, não sei se especial talvez seja a palavra que definisse, não sei se tô olhando pra câmera direito, mas assim, eu vou começar falando uma coisa que pra mim me consola muito, né, que é uma palavra da Bíblia que diz que todas as coisas elas cooperam pro bem, que são chamadas de propósito, eu creio que tem um propósito na minha vida, como na vida de cada pessoa, de cada ser humano que tá aqui na Terra, e a gente não entende as coisas, mas elas simplesmente acontecem. Quando eu vim pra Berlim, pra ir pra Rússia, eu saí e aconteceu uma chuva de coisas, muitas coisas não deram certas, muitas coisas eu tive que cancelar, e quando eu cheguei em Berlim, hoje eu tô em Campinas, em São Paulo, eu recebi a notícia de que minha mãe tinha sido entubada, tinha tido uma parada cardíaca e tinha sido entubada. Nessa noite eu sonhei que eu sentava numa, tava sentado numa mesa com ela, e ela tava muito bem, ela tava com, diferente assim, sabe, do que quando ela tava quando eu saí de casa. e ela tava com uma pasta de documentos na mão, ela falava pra mim que, que iria me ajudar, a gente tinha uma conversa bem legal, na verdade. Então, quando eu tive esse sonho, eu sabia que alguma coisa não tava tão bem, que a gata vai passar aqui, vai. A gatinha tá sentindo que eu tava meio triste, tava chorando, quando aí o gato sente, né, quando a gente tá cego. E nesse sonho com minha mãe, nesse sonho com minha mãe, eu fiquei com um pensamento, meio entendendo e sentindo que ela iria morrer, sabe, acho que meio que a gente sente, Deus permite com que a gente tenha, às vezes, essa compreensão de que alguma coisa vai acontecer, até pra nos preparar. Bom, dentro disso daí, o que foi que aconteceu? Passou o tempo, as coisas começaram a dar errada, cada vez dá mais errado, eu tive uns dias um pouco, deixa eu tirar o gato aqui, que ele tá me atrapalhando gravar. Ele tá querendo chamar a atenção, porque ele tá me vendo com a câmera. Um carinhoso, uma bichinha, tá sendo boa comigo, fazer carinho enquanto eu falo. Aí, tudo deu errado, nossa, tudo, tudo, perdi passagem de volta pro Brasil, dentro dessa passagem que eu perdi pro Brasil, tive pessoas carinhosíssimas comigo, inclusive um amigo que quis pagar minha passagem por ir pra Rússia, porque tava, é, muito triste de não ver eu realizar esse sonho, ele pagou minha passagem de volta da, de Berlim, pra cá, pra São Paulo. Fiquei aqui em São Paulo, no aeroporto, de nove da noite, até sete do outro dia, até sete do outro dia, dormi no aeroporto, tal, foi um momento bem tenso, aí, mais um amigo, uma pessoa que acompanha o canal, veio, levou algumas coisas pra mim, e me prestou dinheiro pra eu comprar passagem de volta, pra Aracaju, como aconteceram as coisas desse tipo. Eu sei que, que Deus preparou tantas coisas pra mim, que, depois de dois parentes meus, se encontraram no aeroporto, é uma história longa, que eu vou contar pra vocês, mas vou resumir no vídeo, que me apareceu uma passagem de Cantinas, Aracaju, por setenta reais. Nossa, galera, o que é isso? Deus, não tem como achar outra palavra. Dentro disso, dessa passagem, eu fiquei, pensando, né, como aconteceria, ou o que que aconteceria comigo, ou como seria. E, logo Campinas, né, onde eu tenho amigos também. Chegando em Campinas, eu, eu, ia ficar no hostel, e quando eu tô lá, sentado, né, pensando na minha vida, o meu irmão falou comigo. Ele, foi bem direto na sua tênis, irmão, mãe morreu. Gente, aquilo foi um tapa na minha cara. Nossa, eu fiquei muito triste, assim, comecei a chorar, algumas pessoas olhavam assim pra mim, né, não se não entendiam, porque que eu tava chorando. E eu comentei pra um meu amigo daqui de Campinas. Nisso, ele, ele pegou e veio, ele foi lá me buscar no, na rodoviária, e eu tô na casa dele agora. Tô na casa do, do meu amigo. Aí, eu vou pegar a gata, porque ela não vai deixar eu gravar. Ela tá, tá, hum, ela tá sentindo, minha dor. Aí, meu amigo me pegou, né, a família dele me deu aí o apoio, e tal, ficou comigo, eu dormi aqui, dormi pouco, né, olha, cara, eu tô horrível. Mas, resumindo, eu voltei da Rússia, quer dizer, eu voltei, é, pra viagem que seria pra Rússia, mas não aconteceu. E, agora eu entendo porque que tudo deu tão errado. Meu cartão foi bloqueado, em Berlim, fiquei todos os dias lá, apenas com 182 dólares, que eu ganhei, apenas não, foi um dinheiro que me ajudou, em todos os 15 dias que eu estive lá, que eu ganhei de uma inscrita do canal, que mandou pra mim, olha que carinho, gente, muito obrigado, pessoal. Ela mandou pra mim, e foi que me manteve todos esses dias lá, porque, o meu, até o dinheiro que meu pai mandou, foi bloqueado no banco. Quando eu voltei pro Brasil, que eu pensei que eu ia conseguir ter dinheiro, pra pelo menos comer alguma coisa, fazer alguma coisa no aeroporto, meu banco foi bloqueado no Brasil também, e eu fui bloqueado e barrado, em várias oportunidades. Então, tipo assim, Deus tava fechando todas as portas pra eu voltar, porque eu tinha que cuidar do meu irmão, que é menor de idade, e eu tinha também coisas pra fazer aqui, e pra finalizar esse vídeo e não ficar longo, eu tive outro sonho, olha como eu sonhei muito, que eu tava no mar, alguém me chamava, e eu nadava, nadava, mas enquanto mais eu nadava, mais eu era levado pra longe, de onde eu tinha que nadar. Aí, eu, em vez de nadar em direção pro local, eu voltava, ia pra areia, e fazia todo o percurso caminhando. Nesse dia, eu acordei sentindo que, Deus tava dizendo pra mim, tipo aí, que ó, vai dar errado, o que você vai fazer? Você vai nadar, nadar, você vai voltar, mas aí você vai pra terra firme, e vai recomeçar o caminho, mas vai recomeçar por outro lugar, e assim, tô adiando mais uma vez, a questão de Rússia, colocando pra, uma data que eu não quero deixar com vocês, com esperança, mas uma data próxima, se Deus quiser, porque agora eu tenho que resolver a documentação, minha casa, as coisas da minha mãe, juntar dinheiro, e voltar pra Rússia. Mas pessoal, muito obrigado pelo carinho, eu recebi muito carinho no tempo que eu tive, de Berlim, aqui também, em São, desculpa, em São Paulo, do pessoal do canal, e assim, a vida, tem essas coisas, a gente não escolhe, nós não temos o controle do dia da manhã, mas Deus sabe de todas as coisas, e se você, como eu, perdeu alguém, assim, querido, saiba de uma coisa, que as pessoas, quando elas morrem, elas ficam num lugar muito especial, elas ficam no nosso coração, elas ficam vivas em nós, a lembrança de quem elas foram, do que elas representaram, o exemplo que elas deixaram, pelo que elas nos ensinaram, elas ficam vivas em nós, para sempre, então as pessoas, elas nunca morrem, elas nunca vão morrer, elas permanecem vivas, vivas no coração, e eu já, eu já tinha esse entendimento, e eu já tenho mais, porque eu sei que a minha mãe, vai estar viva em mim, na minha personalidade, nas coisas que ela me ensinou, nas palavras que ela me falou, perto de morrer, foi o tempo, eu vivei um pouco distante dela, mas, nunca ficamos tão unidos, como nos últimos dois, meses antes de eu viajar, e assim, ela falou para mim, ela disse, a gente nunca teve tão junto, e ela me apoiava muito, da Rússia, acho que era uma das pessoas, que mais me apoiavam, para realizar isso, e tal, e, você vai estar viva, e eu digo para você também, se morrer um pai, um filho, um irmão, alguém que você gosta, vai ser difícil, você vai ficar triste, você vai chorar, mas, lembre-se, essa pessoa, ela não morreu, porque as pessoas, que são especiais, elas nunca morrem, desculpa, eu dei uma pausa, para eu não, não queria chorar no vídeo, elas ficam vivas em nós, e seu exemplo, vai ser o combustível, que vai nos dar mais força, para viver ainda, então, desculpa, cara, ou, 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 o meu choro, mas, eu estou muito bem, é porque é normal, a gente chorar, quando perde a vida, sou ser humano, e é isso pessoal, muito obrigado, pelo carinho de vocês, vou gravar os vídeos, meu trabalho segue aqui, e tudo que eu vivi em Berlim, vou compartilhar com vocês, tá, muito obrigado, dá um like nesse vídeo, Kaique chorando, e pedindo like, mas, assim, comenta aqui, compartilha nas redes sociais, minha vida continua, meu trabalho continua, e é isso, fica com Deus, beijão, paca, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso, e é isso,